Hoje aqui nesse vídeo eu acabei instalando câmeras de segurança aqui no mapa do jogo Rainbow Friends E agora eu posso descobrir o que que eles fazem quando não tem ninguém online Será que a gente vai conseguir descobrir algum segredo que só eles sabem? Fica até o final pra você descobrir, não esquece também de deixar o seu like e comentar aqui embaixo espião Ai galera, tá legal, estamos aqui já no mapa meio que do Rainbow Friends né Que é aquele joguinho muito irado que vocês estão curtindo muito mano E hoje a gente vai tentar fazer uma estratégia, só que eu tenho que ser ultra rápido Porque o Bluey provavelmente já deve tentar procurar a gente né Como eu entrei aqui no jogo, meio que eles ativam né galera E simplesmente eles vão tentar me capturar galera Só que então porém, o meu objetivo hoje é literalmente descobrir o que que esses personagens O Bluey, o Green, o Orange, o Purple, o que que eles fazem quando não tem ninguém galera Então pra isso eu consegui trazer algumas coisas aqui né Por exemplo, uma câmera monitor e algumas câmeras de segurança Só que primeiro eu preciso instalar galera, elas ó Então eu vou tentar instalar elas aqui ó O Bluey tá ali galera, o Bluey tá ali, ele já deve tá me procurando véi Tá bom ó, eu vou colocar uma aqui, beleza E vou meio que linkar, beleza galera Ok, 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 já consegui colocar a primeira Meu Deus, ele tá vindo galera, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido Ah, ele tá atrás de mim, eu não sei galera, eu acho que ele me viu Modo caixa, beleza galera, vamos entrar no modo caixa aqui Porque esses personagens, pra quem não sabe, quando eu entro dentro da minha caixa Literalmente eles não conseguem me ver velho Mas tá, eu já consegui instalar duas câmeras Gente, olha eles tão ali Tá, eu posso andar quando eu tô de caixa aqui ó E tudo mais, não tem problema gente Tá, eu consegui colocar uma ali Eu vou colocar outra aqui ó, beleza E vou linkar ela galera E agora eu vou pra outros lu... Tá, será que ele... Mano, você viu? Ele me viu mexendo e não aconteceu nada Não aconteceu literalmente nada mano Ok ó, eu vou colocar uma outra aqui galera Vou colocar uma outra aqui E vou linkar, pera, tá linkado? Tá linkado Será que ele... Mano, é muito engraçado, eles não conseguem me ver Eu vi alguém por aqui Ok, ok Ó, ele foi pra lá, então a gente precisa colocar uma outra câmera aqui galera Que louco véi Tá bom mano, e a trilagem nem começou ainda Olha isso, eu posso passar do lado deles aqui como uma caixa que não acontece nada galera Eles são meio maluquinhos né Mas tá, vou instalar mais uma câmera aqui Beleza, e agora galera, eu vou pra uma área secreta galera Na onde é a casa do Blue Tá Calma, ele tá me seguindo? Não, ele não tá me seguindo Beleza galera Eu vou instalar algumas coisas aqui mano Deixa eu ver aqui ó Eu vou instalar uma exatamente aqui galera Agora eu vou embora mano Eu vou embora daqui porque a gente vai ter que descobrir o que que acontece né Então porém, como eles estão meio que... Eu tô no servidor ainda pra eles aqui Assim, ele ainda vai continuar me procurando Entendeu? Então eu vou ter que dar um comando Pra meio que fingir que eu saí do mapa né E eu vou ficar escondido exatamente aqui galera Então vamos lá ó, o comando que eu preciso dar é esse aqui ó Olha lá, Paulinho saiu do jogo Agora eu entro no modo caixa Finalmente ele saiu E a gente vai descobrir o que que o Blue faz Quando basicamente não tem ninguém aqui galera Ó, eu tô exatamente no quarto dele Pera Tá, ele não tá aqui galera Vamos... Ele foi embora mesmo? O ruim que a gente vai ter que procurar onde que ele tá agora né mano Porque eu meio que deixei ele escapar velho Ok ó, vamos lá Pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo pro meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Câmera 7 não tá, beleza Câmera 6 Ah tá, e tudo mais não tá também Câmera 5 Calma, ó Câmera 5 não tá Deixa eu ver Câmera 4 Ele tá na câmera 4 galera Ele tá trancando as coisas né Como não tem nenhum player Mano, a gente conseguiu velho A gente tá burlando o joguinho Tá, vamos pra câmera 5 Ó, a gente tá vendo o Blue O que que ele faz mano Tá, ele tá descendo Então a câmera 6 Pera, ele tá descendo? Tá descendo, ele tá aqui galera Ele tá aqui Tá, ok Câmera... Finalmente posso descansar Aquele cara era bom se escondendo Ele é vivo bom né Tá bom, ó Câmera 8, beleza Pera aí galera Ele tá no dormitório dele? Calma Câmera 9 Eu tô olhando pro Blue Ele não tá me atacando Usar o banheiro Ele tá usando Ele tá... Galera Ainda bem que eu não tô filmando De frente Cara, ele tá fazendo cocô Ele vai limpar a mão né Eu vou limpar a mão Não, deixa quieto Que nojo Que nojo Tá de sacanagem Tá de sacanagem Que o Blue Ah, pelo menos ele tomou banho né Menos mal né galera Menos mal Porque assim Você tá de sacanagem Que ele caça as pessoas Meio que literalmente Com a mão suja Que nojo Meu Deus do céu galera Ele tá cantando Tá bom galera Tá bom Ele tá cantando Caraca Ó, o problema galera É que a gente só conseguiu Encontrar o Blue Por enquanto né A gente precisa encontrar ainda O Green O que ele tá O que ele tá fazendo Ele tá Ai agora Eu vou assistir uma série Você tá de sacanagem Ele vai Ele vai assistir uma televisão Ô Galera Tá ok É Ele tá assistindo o vídeo de Minecraft Você tá de sacanagem Olha o chimizinho dançando ali Dança pra cá Dança pra lá Tá dançando Caraca velho Que doido Tá bom galera Seguinte Já conseguimos aqui Descobrir o que Que o Blue Ele faz mano Ele é Ele faz Coisas de humano né Eu acredito aqui Porque antes Dizem que o Blue Ele era humano Galera Só que agora Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou esperar aqui Pra ver se eu consigo capturar Meio que o Green Ou então o Orange Né Aqui no mapa velho Eu só tenho que descobrir Na onde que eles estão galera Eu vou ter que ficar olhando aqui na 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 câmera velho É galera Tá difícil mano Eu procurei aqui Meio que no 9 aqui né Na onde tava o Blue Mas aparentemente não está aqui E tudo mais Deixa eu ver mano A câmera 1 A câmera 1 Ai tem uma Entrou uma garota Ai galera Nossa Ai caraca Provavelmente Sei lá Os personagens vão tentar atacar Tá Na onde que eu tô aqui mano Eu tô na Ah tá Eu tô na porta Encontrei galera Encontrei Ele tá na câmera 3 mano Ai mano O problema é que agora A gente vai ver Não quando Tem pessoa meio que Jogando né Na verdade A gente vai ver Quando tem pessoa jogando mano Ai meu Deus do céu Tá Então ele tá ali na frente galera Se ele ver ela Provavelmente ele vai caçar ela Vê entre aspas né Porque ele não consegue enxergar Mas tá calma Vamos ver ó A menina tá ali galera A qualquer momento a menina vai começar o jogo E tudo mais mano Meu Deus do céu Tá Ai Ela começou Ela começou gente Meu Deus do céu Caraca E se eu falar que eu tô ali Ela Os personagens vão descobrir Tá galera Meu Deus do céu Calma Tá Ela viu a caixa ali Mas acho que ela não Não me viu Tá Calma Ela entrou Ela entrou Eu acho que ela tá na câmera Na câmera 2 Não 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 Galera Meu Deus Do céu Ai meu Deus do céu Nossa ela é muito O que ela fez E por que ela bateu nele Meu Deus do céu Tá de sacanagem Será que ela não sabe Como que joga o jogo Meu Deus do céu Ele tá atrás dela Ele tá atrás dela Meu Deus do céu Galera Ele tá atrás dela Calma 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 Eu quero acabar com você Galera ferrou Eu tenho que ficar quietinho mano Porque senão Ele vai descobrir que eu tô aqui mano Ele vai descobrir Ela tá arrebentando ele no soco Galera Olha aquilo ali Meu Deus do céu Calma Isso garotinha Isso Volta aqui Meu Deus do céu Calma Galera O bicho tá atrás dela Literalmente mano Meu Deus do céu O Green vai conseguir caçar ela Será que ela não sabe Que ela tem que entrar na caixa E tudo mais Pra conseguir meio que Sobreviver Meu Deus do céu O Green tá atrás dela Desconecta a garota Desconecta a garota Meu Deus Vai matar ela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá na câmera 2 Calma Calma Tá atacando ela Pegou ela Pegou ela Matou ela galera Olha lá Eu falei pra vocês mano Não pode entrar ninguém Por isso que eu dei aquele comando lá Velho Mas pelo menos A gente descobriu O que que o Green Ele faz mano Caraca Que bizarro Moleque Que bizarro Tá Só que tem um porém Galera Deixa eu sair da câmera aqui A gente já viu então Espionou Meio que O Blue A gente descobriu Que ele faz coisas de humanos E tudo mais O Green Quando entra alguém Ele automaticamente Já aparece pra caçar E agora Falta a gente encontrar O Orange Só que o Orange Ele simplesmente Só aparece Quando Meio que passa Três turnos Então na verdade Já passou o primeiro Que foi o Blue Passou o segundo Agora com o Green Então provavelmente O Orange Na verdade Ele vai acordar E a gente vai descobrir Meio que As paradas do Orange O que que ele faz mano Caraca galera Eu tenho que tomar Muito cuidado mano Porque o que acontece Se eu ficar nessa forma De câmera aqui Na verdade Forma de caixa Não funciona muito bem Com o Green galera Ele vai acabar Encontrando a gente Porque a gente vai fazer Barulho né E ele é cego Então ele vai pelo O barulho que a gente faz Então eu vou ter que sair daqui Deixa eu voltar pra minha forma aqui Normal E deixa eu ver primeiramente Se o Blue ele tá ali Galera ó Calma aí O Blue Na verdade o Blue não Tô falando o Blue Mas na verdade é o Green Eu confundo as vezes Tá galera Tá ó Calma 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 Eu tenho que ver onde ele tá Tá eu não sei onde ele tá Então vamos ver a seguinte coisa Galera Qualquer coisa Eu tento me esconder Beleza mano Porque a gente agora Tem que tentar encontrar O Orange né Já que o Blue ele foi ativado E o Green também Então provavelmente O Orange ele deve tá perto Só que eu tenho que ficar Em um lugar Ai meu Deus do céu O que é que ele tá ali embaixo Se esconde aqui Se esconde aqui galera Meu Deus do céu Ele já foi ativado Pera Eu vou ativar Qual a câmera que é aquela ali Câmera 6 ó Eu tô vendo o Green Na verdade o Orange Meu Deus do céu Eu tô vendo o Orange galera Ele tá ali embaixo Calma O que será que ele deve tá fazendo ali galera Ele tá bem paradinho ali mano Caraca Tá eu tô conseguindo ver ele aqui certinho Ó eu consigo até dar um zoom aqui ó Pra quem não sabe galera O Orange ele é literalmente O mais rápido de todos né E aí só vai tá faltando Um pra gente espionar Que é ninguém menos E ninguém menos do que o Purple Ó ele falou Calma 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 O que será que eu faço Oxi Aquele negócio de brinquedo ali Ai meu Deus do céu Calma Oxi Ai eu tô um pouco Meio curioso Galera Isso aqui é novo né Isso aqui não tava aqui não É uma caixa de brinquedo Tá o que que ele tá fazendo Já sei Já sei o que eu vou fazer Eu preciso ficar mais veloz Vamos então Treinar de esteira Você tá de sacanagem Pera aí Ô ô ô ô Você tá de sacanagem Com a minha cara Mais veloz Mais veloz Que o Orange Ele vai treinar Vamos lá Pera aí Aqueçando Vamos ter lá os dedinhos Calma 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 Eu vou mudar o ângulo Vou mudar o ângulo Calma Oito Aqui ó Nove Calma Calma Olha isso galera A gente tá vendo ele por trás Aqui ó E ele correndo Mano Eu não sei porquê Mas Mano O Green Ele é maluco Ele sai caçando todo mundo O O Orange Ele tá treinando Pra ficar mais veloz Indo pra provavelmente Caçar melhor né E o Blue Que foi o primeiro Calma Eu vou voltar pra câmera hoje Galera Que da hora A gente tá descobrindo O que que eles fazem Os monstros do Rainbow Friends fazem Então é assim que ele fica rápido galera É porque ele Ele faz esteira Hum Interessante Mas e esse negócio de brinquedo aqui galera Esse aqui não tava antes Será que é do Será que é do 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 Coisa lá Que eu esqueci o nome O Blue Ele tomou banho bem na onde o Blue Fez cocô e se lavou Ai agora Tem alguém aqui Tem alguém aqui Tem alguém aqui Ele foi embora Foi embora Não Ele foi embora Eu acho que eu mais gosto de brincar Galera vai brincar Galera aquela caixa ali é dele Meu Deus do céu Pera aí Quer dizer que o Orange Ele brinca com os brinquedinhos Ele tem um carrinho Meu carrinho Ele fazendo barulho Você tá de sacanagem Amigo Galera A gente tá pegando em primeira mão Descobrindo que o Orange Ele literalmente brinca com brinquedinhos Que da hora Pikachu Ele tem um Pikachu Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem galera Aparentemente ele tem vergonha De brincar com os brinquedinhos Porque ele já é meio velho Querendo ou não Ele tem a idade dos outros A gente tá escondido aqui Ele não sabe que a gente tá aqui Como a gente tá na parte de cima E ele tá na parte de baixo É mais tranquilo Que fome Que fome Ele ficou com fome É porque ele é muito rápido Ele treinou Ele tem que comer Ficou com fome Isso Vamos então fritar um beijinho Você tá de sacanagem Que ele tá fritando Galera A pergunta é Como que ele tá conseguindo fritar Um bacon Se não tem nem um fogão Tá bom galera Eu acho que eu vou embora daqui Eu não vou Eu não vou ficar mais espionando Esses personagens não Eles são muito malucos Mas gente Pelo menos a gente descobriu aqui O que acontece Se a gente fingir Que a gente saiu aqui do mapa E descobriu O que que esses personagens Esses monstros Do Rainbow Friends Eles fazem Quando estão sozinhos Galera Comenta aqui Qual que foi o seu preferido Velho E agora eu tenho que desconectar De verdade Antes que eles me acham Ó Tem até um boneco de teste ali Pera meu Deus É melhor desconectar Meu Deus Vira a caixa Galera Tá A caixa funciona com o Orange Eu só preciso ficar aqui ó Tá É melhor desconectar Galera É melhor desconectar Eu vou finalizar por aqui Não esquece Deixa o seu like A gente descobriu O que que eles Acontecem com eles Tá bom Comenta o emoji DTzinho Um forte abraço Eu tô até falando mais baixo Vai com o Gui Ele me escuta Valeu Falou E foi Bye Tchau Tchau Tchau